o nosso próximo passo agora é colocar os itens de oferta primeiro vou colocar esse texto aqui que eu acabei esquecendo onde a gente coloca aqui em até 12 vezes em todos os cartões deixa eu arrastar em 12 vezes eu vou colocar um fictício aqui em 12 vezes 50 reais em todos os cartões ou colocar esse aqui maiúsculo só ele que ficou de fora vamos colocar aqui a fonte chovemos que foi recentemente usada não colocar aqui branco eu vou aumentar um pouco também da fonte bacana a gente vai criar agora os itens da oferta primeira coisa que a gente vai ver aqui é a cor que a gente está utilizando então de captura essa cor aqui é o 0 25 857 voltar aqui um control c eu vou criar aqui uma nova cor que eu vim aqui na paleta controle eu vou adicionar eu acabei mudando a cor da página que te dá um control z deixa eu ver se a cor permanece aqui não pode fazer o seguinte eu vou criar logo retângulo vou tirar que o contorno dele e vou adicionar a cor eu vou juntar ele aqui e eu vou trazer até aqui até aparecer aquela linha vermelha ok mesma coisa vou fazer aqui e vou aumentar aqui bom aqui a gente tem você receberá só que é com uma outra fonte então posso fazer diretamente aqui deixa eu voltar aqui eu vou voltar aqui para o mils e vamos pegar aqui o texto eu vou até copiar aqui porque eu acho mais prático control c control v não tem problema agora o control v porque ele vai colocar aqui em qualquer lugar eu percebo que ele mostra qual ponto central olha parece você vem aqui e você pode até considerar que a gente está em 980 então eu vou ter aqui 490 como ponto central tá isso pode facilitar criando uma linha guia para facilitar vou colocar a cor do texto aqui branca usei a letra t pressionando a letra t no teclado é um atalho para a ferramenta texto e aqui eu vou ter você receberá eu ainda não ainda não é essa fonte é a light ok deixa eu colocar aqui você receberá vou dar um zoom aqui pegar a ferramenta seleção para ficar mais fácil e vou reduzir um pouquinho aqui nas extremidades esse daqui eu já vou bloquear botão direito lock e vou centralizar eles aqui ó salvar aqui por questão de segurança lá e agora eu tenho aqui dois cursos o curso de landing page curso de adobe music cc eu vou começar importando aqui diminuir aqui o zoom para ter uma noção real aqui da largura ok o atalho para importar o control d tá ou você pode vir file place ou você pode usar o control d no caso comand d se você tiver no mac e aqui vamos pegar aqui o ícone da landing page esse aqui ó tá vou pegar esse aqui nem peixe e como eu tenho eu tenho dois enfim clicar aqui deixa eu colocar aqui deixa eu colocar aqui cem por cento eu vou criar um texto aqui curso de landing page e eu vou colocar aqui ó curso de vou dar um enter landing page primeiro vou selecionar todo mundo aqui e vou colocar na verdade eu vou fazer o seguinte vou selecionar aqui o atalho controlar para selecionar todo mundo vou colocar cor branca vou selecionar essa primeira linha vou colocar o tamanho 20 e vou colocar o light vou selecionar essa segunda vou colocar o tamanho 40 e vou colocar o bold e aí bacana coloquei aqui mais centralizado aqui no texto eu vou reduzir um pouco a distância eu vou colocar aqui para marcar onde é a posição do texto vou descer um pouquinho aqui vou selecionar esses dois ctrl c ctrl alt shift v curso de opa adobe music cc vou importar agora control d o ícone do muse onde ele está aqui a esse é o original deixa eu pegar aqui o o que eu já deixei no tamanho certinho vamos ver aqui olha aqui como eu uso psd eu vou colocar ele mais ou menos no meio aqui ó aí eu posso dar um control x deleto esse e não control alt shift v acho que eu colei duas vezes isso bacana então os itens da oferta já estão se você usar o atalho control ponto e vírgula ou comendo e ponto e vírgula você tira as linhas guias se eu usar aqui botão direito unlock eu desbloqueio e eu posso fazer um ajuste aqui vamos ver se a gente não esqueceu nada ó você receberá você receberá então os itens da oferta tão bacana né então a gente já fez os itens da oferta que é o você receberá e na próxima aula a gente vai fazer aqui ó bônus especiais ok e aí e aí